Tá, mano, chegou na hora da surpresa, tá ligado? Vamos lá no Kaze, gankar o Kaze Agora, como que é a live do Kaze? Alguém sabe? Kaze FPSS, tá com 180 pessoas Nossa, vamos invadir daquele jeito Galera, amo vocês, até amanhã Tamo junto, hoje foi foda Kaze FPSS Nice Fui Mano, eu tô sem reação, velho Mano, papo reto, o coração tá acelerado aqui, velho Coringa, mano Essa é a major que eu tinha que falar com o Gui, mano Obrigado, velho Você simpático Sim, sim É, pra esperar ela Peraí que eu não vou conseguir pilotar agora, não É, não Vai ter que dar a jamidinha Eu tô bem informe, o corredor é um R84 vermelho Eu acho que eles queriam devolver, sei lá É, nem fudando Mas eu vou atrás Bora, Kaze Ô major, você consegue no P1 aí? Eu consigo Aconteceu uma coisa aqui daqui O que que aconteceu? Uma coisa muito boa, major De novo? De novo? Uhum É o que eu tô pensando? Uhum Uhum Oh, meu Deus Não, nem fudendo Eles me conheciam, mas eu não sei quem é Deixa eu matar o teste aqui, velho Velho, de coração, mano Obrigado pra caralho aí, velho Mano, obrigado mesmo, ô Coringa De coração, velho Obrigado pra caralho aí, cara Você não sabe Véi Não tem nem o que falar, tá ligado? Caralho, mano Fudendo Se eu tivesse a bica, eu ia jogar a briga, cara Mano, muito obrigado, Coringa Papo reto, velho Muito obrigado mesmo, de coração, cara Nossa, nem foi ver meu tabu, né Oi Mano, todo mundo que tá dando beat, tá dando follow Muito obrigado, velho Mano, 52 mil 52 mil pessoas, cara 52 Mano, Coringa, obrigado, velho Muito obrigado, cara Muito obrigado De coração Papo reto Agora sim, tira a frente Agora sim, tira a frente, isso Fudendo, cara Não acredito nisso, não, velho Chora logo, Casi Mano Véi, papo reto, cara Nossa, mano Não tem o que falar, velho Papo reto, não tem o que falar, mano Não tem o que falar, velho Mano Muito obrigado, velho Mano, eu tava fazendo live, velho Juro Até Até sábado, mano Eu tava fazendo live com 15, 5, 10 pessoas na live Mano, só rapaziada que tá de mod Rapaziada que tá de VIP no negócio, tá ligado Rapaziada que tá Tá tipo Sempre colando comigo, tá ligado De um dia pro outro, mano Sem querer, tá ligado Do nada brotou 3 mil pessoas, velho Ontem o INP me deu Me deu o gank, mano Ou pelo menos dá uma gemidinha KKKKK Ontem o INP me deu o gank, velho O INP me deu o gank, velho Do nada brotou Do nada brotou Do nada brotou No nem, por favor